Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Significado para vivermos o Evangelho. A pergunta dos discípulos a Jesus, quem é o maior no reino dos céus, mostra que ainda pensavam o reino com a lógica do sistema da época, o império. Um acima de todos e os demais vistos como menores. Para responder, Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse que deveriam se converter e tornar-se como crianças para entrar no reino dos céus. Os discípulos deveriam mudar de vida. Seguir o mestre é abraçar como sentido de suas vidas o amor a Deus e ao próximo. Jesus utiliza a imagem de uma criança, evidenciando a necessidade de fazer-se pequeno, humilde e simples para participar do reino de Deus, valorizando os pequenos. O amor aos pequenos deve ser um ponto essencial para a comunidade cristã, com atitudes concretas de cuidado. Jesus defende os pequenos e afirma que os anjos deles vêm sem cessar a face do Pai que está nos céus. Deus dispôs os santos anjos da guarda para nos proteger ao longo da vida. Celebrando hoje a memória deles, renovemos em nós o compromisso de sermos fonte de amor, cuidado, proteção e ternura para o outro, assim como são os anjos da guarda para nós. E sob a proteção dos anjos da guarda, hoje iniciamos em nossa diocese a novena virtual em preparação a Romaria Diocesana ao Santuário Nossa Senhora de Fátima.